Vou mostrar agora a função date do PHP para manipulação de strings aqui. Essa é a nossa sexta aula, onde eu estou mostrando as principais funções de manipulação de strings do PHP. E a função date eu poderia até mesmo fazer um curso completo, só falando dela, já que essa parte de data no PHP, ela dispõe de diversos recursos, mas eu vou introduzir aqui a função date e como que ela pode te ajudar em seus sistemas que você for desenvolver. Então vou colocar um novo arquivo aqui. E a função date já funciona de seguinte forma. Então você faz date e aqui você passa as informações que você quer que ela te retorne. Ela vai retornar um string, então eu posso dar um erro aqui só para ver o resultado. Se eu quiser imprimir, por exemplo, o ano atual, basta simplesmente passar o y. Deixa eu imprimir o ano atual, 2018. Se eu passo em minúsculo aqui, ele vai retornar apenas 18. Então ele retorna o ano atual. Normalmente é utilizado aqui o y maiúsculo para retornar o ano completo, o ano full. Nós podemos combinar, por exemplo. Falando em qualquer ano atual. Concatendo aqui no final também o br. Se eu quiser imprimir também aqui, além do ano atual, o mês atual. Lembrando que essa função date trabalha com as datas em inglês, obviamente. Então o ano aqui é de year. O mês é m. Então basta simplesmente passar m aqui. O mês atual é 03. Se eu quiser pegar o dia. Que é o dia de hoje. Vai simplesmente passar DI. D de TI. Veja que o dia atual é 19. Então ele é 19 do 3 de 2018. Lembrando que eu posso combinar. Aqui eu posso também passar o dia, o mês e o ano. Essa função date aceita isso. Então 19, 03 e 18. Lembrando que eu posso passar aqui também qualquer caractere. Essa função é bem flexível. A gente me permite passar caractere aqui para formatar a data do jeito que eu quiser. Então eu estou passando o dia, barra mês, barra ano. Que é um formato bem comum. A gente também pode trabalhar com esse dado no formato americano. Seria ano. Que é o ano full. Ou Y maiúsculo. Mês. E o dia. Da mesma forma também, eu posso trabalhar com horas também. Para isso, basta simplesmente passar o H maiúsculo. Ele pega a hora atual. Lembrando que esse H maiúsculo aqui, ele pega a hora atual no formato de 24 horas. Se eu quiser pegar no formato de 12 horas, para simplesmente passar o H minúsculo. Pige a retornou 08. Então se eu passo o H maiúsculo aqui, vai retornar 20 horas. Eu também posso pegar um minuto. Para isso, basta passar o I, para pegar o minuto atual. Veja agora 20 horas e 12 minutos. E eu também posso pegar o segundo atual. Basta simplesmente passar o S aqui. Veja que eu vou atualizando. Ele vai atualizando ali o segundo. Para cada refresh que eu dou. E o minuto atual, daqui a um minuto, obviamente, ele vai passar para 14 e assim por diante. E eu também posso combinar todos aqui. Então vou pegar horas, dois pontos, minutos, dois pontos, segundo. Então veja que ele pegou aqui com sucesso. Se você também estiver acompanhando esses testes aqui, estiver fazendo esses mesmos testes, você vai ver que esse horário aqui não está tão de acordo com aquele horário que você está trabalhando aqui. Vai ter uma incoerência em relação a esses horários aqui. E por que isso? Porque nós não definimos o nosso time zone. Ou seja, qual é o fuso horário que estamos trabalhando. E o PHP dispõe de recursos para fazer isso. Ou seja, ele tem funções para a gente definir o time zone, que é a zona de fuso horário que nós vamos trabalhar nessa nossa aplicação. Então eu vou voltar aqui. Vou imprimir com o time zone. A função retorna o time zone é date, default, time zone, get. Ele vai me retornar qual que é o fuso horário que a gente está trabalhando aqui nessa nossa aplicação. Vou ter que atualizo. Veja que retornou o TC. E eu posso mudar esse time zone aqui. Eu utilizo então a função date, default, time zone set. Eu vou trabalhar com o time zone de América a São Paulo. Que é um fuso horário brasileiro que nós temos aqui. Veja que agora sim. Eu tenho que definir esse time zone aqui. Antes da chamada das nossas funções. Para que o horário fique correto. Fica coerente com o time zone que eu acabei de definir. Veja que agora sim. Agora eu pego uma hora bem mais aproximada do horário que eu tenho atual. Então está aqui. Horas agora. Então o horário realmente coerente. Se eu olhar aqui no nosso relógio. 17 e 17. Veja que agora sim. Está certo. E setando o nosso time zone aqui. Eu consigo ter um horário mais preciso. E aí E aí